Música Desde o começo do futuro, os homens e as famílias que a gente entretem de todas as formas E com a sua pequenez, eles se perguntam e começam a dizer Quem é ele? Pergunta aos homens, achando que me entenderão Vasculha o universo, pensando que me acharão Sabendo que eu só me revelo a quem eu quero Sabe quem eu sou? Eu sou Deus O legítimo, único autor da criação O universo é obra das minhas mãos Entre os homens, sou digno de adoração E eu não esqueci, pude dar explicações Eu sou um responsável das minhas ações Eu nunca errei e nunca errei Eu faço tudo que faço, hoje em tudo eu sou rei E quando o inferno pensou que me venceu E quando o inferno pensou que me corrompeu Eu me levantei e entrei a mão E só sei que o povo ainda está em minha mão Eu sou um todo poderoso, exaltado, venerado Minho pai, o espírito adorado Parceria da manhã, com a gente sofrela Mas sabe o que a luz e despedida é como o vento Eu ando sobre a fluidez e caminho sobre as águas Proveço a minha igreja, sem pesquisa de muralha Luz da fé, Deus repensou Adoreço a um tempo, pois o tempo eu tentou Dar subaço de saço, pé em cima, põe embaixo Exalto a pintura e o rio exaltado Eu sou um que me compara que eu sou Vamos a ver com o rio, rio A minha canção, mais antes que eu passei na reação E quem é que possa fazer escalar nas minhas mãos A minha canção, mais antes que eu passei na reação E me levantou em combate, com as joelhas E sabe o que é a glória Eu não pego lá de outra lança Eu não pego os carros do povo Eu não pego os carros do povo Eu não pego em mim E tudo atentamente Passeio, passeio no meio do espelho Eu pulo, batizo, renovo Nas carros e ciência, o meu segredo Fora na hora eu roubo E mostra o carro do mundo E aqui tu me dá E quem não dá tanto Eu quero te ajudar Eu sou um grande poderoso Exaltado, venerado Existido, pai Dos filhos para adorar A estrela da manhã Com a grande espéu Mais rápido que a noite E cada corpo grande Eu ando sobre as nuvens E caminhos sobre as águas Porque isso é minha vida Sem pesquisa de curar A estrela da manhã Com a mãe Eu sempre sou Não vou pessoal O tempo for O tempo eu tenho No passo a desfazer Eu venho em cima Foi embaixo Exaltado, aquele pé Eu sou o poder do meu fim